Já Pinha Conde, uma curiosidade interessante sobre algumas cantoras de arrocha romântico, é que muitas delas possuem histórias de superação e determinação. Algumas enfrentaram desafios pessoais significativos antes de alcançar o sucesso na música, e muitas vezes suas letras refletem essas experiências pessoais. Suas músicas frequentemente falam sobre amor, superação e força, conectando-se profundamente com o público por meio de suas próprias jornadas de vida. Essas narrativas pessoais adicionam uma camada extra de autenticidade às suas performances e às letras de suas músicas.